Fala pessoal aqui de Flowjack com mais um vídeo do canal. Bom galera como podem ver eu tinha construindo uma parte da casa mas infelizmente não vai dar para mim continuar porque quando eu fui postar o vídeo né da aula aqui da construção deu erro no vídeo não suportado. Ah eu falei putz mano e agora como fazer a parte da construção né que eu já tava aqui mas essa é a base mas acho que eu vou deixar o mapa para download para vocês aprenderem mas eu vou fazer outras casas além dessa né galera para vocês baixarem acho que é bem melhor vocês baixarem e ver como é e tentar ela fazer do lado certo acho que é isso é bem mais fácil. Então é só isso galera que eu tenho aqui para falar para vocês não esqueça de baixar o mod MC tá que é para o mod MC então é isso galera foi um vídeo rapidinho de explicando né o erro aqui então talvez eu faça não sei que série eu posto hoje de Mind Builder mas mais tarde tem vídeo de Zelda e até mais galera obrigado por ter assistido não esqueça de baixar o mod. E aí